Não houve uma permissão, foi legitimada a posteriori a invasão e chamaram de intervenção. Estamos em período porque Saddam Hussein é um criminoso, então ele jogou armas químicas lá nos curdos, na população curda no norte do Iraque, é um criminoso e tal. Os americanos sempre esquecem que eles sempre foram aliados de quem depois eles atacaram. O Obama, o Obama não, é o Bartônia. Os Anamilada, na cabeça do Abanão. Foram sempre aliados, André Iores, a ele. Os Anamilada encontrou os soviéticos na época da Guerra Fima. E depois viram inimigos quando os interesses se voltam contra ou eles passam a defender o seu território lá e os interesses não batem com os interesses americanos. Então, é sempre uma política muito imediatista, muito feita de forma muito imediata, curto prazo, médio prazo e tal, para legitimar a ação deles. Então, vejam, essas críticas que eu estou colocando, que o Carl Schmitt faz em relação a essa tradição kantiana, a Kantia, a Hans Kelser, a Mabert Bob e outros autores aí, elas são depois criticadas por Habermas. Por Habermas, ele vai dizer, olha, não é bem assim. Não é bem assim. As críticas que Carl Schmitt faz, de dizer, inclusive, que a guerra, ela seria melhor legitimada, e a situação do próprio direito público europeu era melhor para...